Versão Brasileira Máquina de Dublagens Ei Nerd! Hum? Tá se achando um inteligentão, hein? Ah, eu acho que sim! Ah cara, tem como você me dar uma mãozinha com meu dever de matemática? Ah, tudo bem! Ai, Valentão! Hum? Aposto que você é muito forte, já que você passa o dia inteiro malhando, né? É, o que que tem? Ah, isso é bom, eu vou começar o meu treino, você consegue me ajudar? Claro, bro! Ei Nerd! Eu acho que é uma gostosa pra ti, vem ver! Ué, cadê a gostosa? Eu só tô vendo a grelha! Ha! A gostosa da picanha que tá aqui dentro! Bora churras? Uou! É um dia de folga! Sabe o que isso significa? A gente vai festejar como se fosse seu aniversário! Feliz aniversário, bro! Você lembrou! Ei Nerd! Nossa grana do lanche! Tá bom! Valeu Nerd! Moça aí! Eu esqueci minha carteira em casa! Na próxima, deixa que eu pago! Negócio fechado então! Feliz Natal, grandalhão! Será que é um presente que eu fiz pra você? Brigadão! Eu passei um mês inteiro fazendo isso! Uou! Cara, isso é tão... Tão maneiro! Valeu aí, bro! Eu tô feliz que você gostou! Tchinti! Aí, Valentão! Eu tava pensando... Você consegue me ajudar enquanto eu faço musculação? Bora! Você consegue, bro! Passe lá, cara! Você... Você não vai acreditar! Cancelaram o teu anime preferido! O quê? Cento, dois, sete, três, sete, quatro, sete, sete... Talvez eu devesse assistir anime também! Caramba! Eu tenho que terminar todos os meus livros antes que a lista fique interminável! Ok? Menos um! Oh! Ah! Nossa! Você vê aquele cara passando agora? Eu vi! Ele tá só o filé! Ah! Hihi! Meu Deus! Essas meninas tão me cadando o dia inteiro! Haha! Finalmente começou a nevar! Vamo lá! Vou testar o meu novo trenó! Você não tá um pouco velho pra isso? Ah! E o que a idade tem a ver com isso? Bem... Hmm... Deixa pra lá! Eu vou também! Ha! Vamo lá! Ei, nerd! É verdade! Saca só! Booyah! Sim, sim! Esplêndido! Esplêndido! Mas amigo valentão! Apenas ser big no tamanho da minha coleção de meninas de anime! Você venceu, bro! Eu fiz o meu novo treno! E aí... Eu preciso jogar no peito! Esplêndido! Meio que valeu! E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma